Isso é o foda desses caras, desses políticos como o Obama ou o Biden, na minha opinião, que eles pegam, eles meio que viram a cara de um movimento ideológico, que vamos dizer aqui que é esquerdo no caso, mas eles como essência, eles não são nada mais do que um braço do capital, um braço das oligarquias, dos oligorpólios da vida, não sei se existe essa porra, mas ele não é mais nada que um fantoche do sistema. E o Obama se encaixa nisso, o Biden se encaixa nisso, né? E infelizmente está meio cooptado. Aqui no Brasil também, né? Parece que as pessoas, a esquerda e a direita também, né? Tem uma carência de líderes verdadeiros, né? Parece que os líderes verdadeiros na política não existem mais de verdade, né? Parece que o sistema venceu, comprou todo mundo. E o mais importante disso é que não tem uma renovação política, você não vê novos líderes políticos. A gente vê as mesmas figuras representando os mesmos lugares há tempos, assim. A gente só tem as mesmas figuras se colocando naquele lugar. E aí é muito complicado para você ter diversidade política e renovação. Lá no Congresso, você vê, teve uma vez que eu estava sentando numa reunião cheia de deputados e tem um deputado que a família dele é toda vindo desde quando era o tataravô dele que está lá. Então são assim, monarquias praticamente ali dentro. Sem contar que a gente tem um cara lá que se auto-intitula príncipe do Brasil, né? Isso é maluco. Maluco demais. E sobre essas novas lideranças aí, tem uns caras que são muito antigos, que se pintam como novo, vendem essa imagem para o povo e o povo compra. Que é o mais impressionante de tudo, né? Mas isso é uma tática que acho que está sendo usada muito, primeiramente nos Estados Unidos e depois em vários lugares. Por exemplo, obviamente foi uma coisa histórica quando o presidente Obama foi eleito a primeira negra, a homem negra que é presidente dos Estados Unidos, que obviamente foi um evento muito inspirador. Todo mundo estava aplaudindo isso. É um atirimento da sociedade, né? É, mas nada mudou depois disso. Tinha uma outra cara em cima do mesmo sistema. E, além disso, eles sabiam que o fato de que Obama era tão popular na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, significa que ele tinha uma maior capacidade de vender as mesmas políticas ou guerras do que o George Bush, sendo um homem branco, que ninguém gosta muito. Então, essa política de identidade... Como é o identitarismo? É, política de identidade. E identitarismo? É, identitárias, políticas identitárias. É, pode enganar, assim, porque... É, engana muito, porque você consegue colocar várias figuras e só pintar elas como se fosse alguma coisa nova. Mas isso é parte de todo o sistema, né? O capitalismo e todas essas coisas, elas utilizam hoje essas lutas que estão em pauta. Exatamente. E a organização social, que vem, né, daí, do acesso à internet, do grande estouro que teve, né? A gente chama do movimento dos bloggers, que começou lá em 2003, 2004, nos Estados Unidos, que também foi transferido para cá, que deu voz à população. Por exemplo, esse podcast aqui é um dos maiores estouros que tem no nosso país, e fora do país, né? E é só possível, só é possível porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a mídia independente, a gente tem pessoas que estão dispostas a não ter o mesmo debate dentro daquele escopo das grandes mídias que a gente consegue hoje combater essas narrativas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, são captados para esse movimento. É uma faca de dois gumes, né? Ela permite a gente se organizar muito mais facilmente, o que é bom, porque a gente se organiza e fica mais forte. Mas, ao mesmo tempo, muitos grupos vão se formando e esses grupos vão sendo cooptados, né? Tipo, você pega um sentimento da população, ou talvez um sentimento de injustiça que a população sofre, você coloca isso, você cria um produto que vai falar com esse sentimento da população, você joga ele para a sociedade, esse produto capta essas pessoas, aí você utiliza esse produto não para ajudar as pessoas que você se propôs a fazer no produto, mas sim para ajudar a própria pessoa que criou o produto para fazer as politicagens que elas querem. Infelizmente, a gente vive nisso, né? A gente tem... Eu passei um pouco por isso aí no passado, Glenn. Meio que acompanhou. O Glenn sofreu também. Não, é isso que é incrível. Eu sofri também, porque eu fiz um retweet seu. Todos nós, vamos fazer um pouco de terapia, porque acho que estamos... Não, foi incrível que na última vez, eu fui para o Flow Podcast a primeira vez, eu cheguei aqui bem tranquilo, o meu filho estava muito bem, tudo andando muito bem, e dentro de quatro dias, eu saí daqui e estava completamente cancelado, 100% da culpa do monarquia. Foi a primeira vez que ele foi cancelado, a primeira vez. Não é exatamente a primeira vez, mas David disse, meu Deus, o que vai acontecer? Essa vez, quando saímos, vamos ser assaltados, cancelados, matados? Não, a gente já está sendo cancelado. Assim, você estava falando sobre aquela situação todinha sobre o YouTube, e como eles estão fazendo a censura, e eu concordo muito no sentido sobre a censura. E eu fiquei muito espantado vendo muitas pessoas. Teve um jornalista, que é de esquerda, que me mandou a merda, inclusive, porque eu retuitei sobre aquilo ali. Eu não entendo como a galera de esquerda, que luta contra os bilionários, está ali defendendo essas grandes empresas para poder controlar. Isso daí, sem ter um debate democrático dentro da sociedade, como a gente vai controlar isso? Não, só vamos dar o poder para essas grandes empresas aqui. Elas são muito boazinhas e vão fazer isso daqui pela gente. Gente, sem ter um debate na sociedade. E aí, assim, é uma das coisas que eu acho que é mais irritante, é ver isso. A volta que dá e o fogo amigo que existe dentro disso. Você não pode ter diálogo mais, você não pode ter pesquisas científicas que possam abordar temas que são caros à sociedade, mas que você precisa questionar. Porque quando a gente está dentro de sociedade, a gente tem que fazer um montão de questionamento sobre a evolução do que está ocorrendo dentro da sociedade. E a censura que acontece, obviamente, a gente tem que ir contra as fake news, a gente tem que caçar isso, mas a gente tem que ir num processo jurídico. Se tem ali alguma fake news, a gente tem o Ministério Público para poder fazer denúncia. A gente tem várias coisas para poder fazer isso. Temos um mecanismo para poder utilizar para tirar aquilo ali do ar. Só que a gente entra aí numa outra discussão. quando a gente pega na série fake news e o Ministério Público. Porque fake news é mentira. É um outro nome para uma mentira. Uma mentira contada com propósito político, talvez, seja uma fake news. Mas aí que está. Quem decide o que é uma fake news ou não? E aí, se você dá esse poder, você vai dar para o Ministério Público. Você vai confiar que o promotor público, ele tenha o discernimento de julgar tudo o que é dito na internet como verdade ou mentira. E você vai dar esse poder para esse órgão de ter o poder de julgar e punir todas as pessoas que ele considere estar mentindo. Eu acho que a gente entra no mesmo perigo das empresas bilionárias controlarem o discurso público. Porque o problema, na verdade, é o controle do discurso público. Que esse é o problema que está meio que acontecendo. Quando o YouTube tira do ar ou banne alguns canais que falam coisas que não é do politicamente correto ou não é, ele está diminuindo o discurso público. Quando o Ministério Público caça o mandato de um cara que mentiu, eu acho que está diminuindo o discurso público. Porque uma hora pode ser mentira. Mas uma hora pode ser o cara delatando um esquema muito grave do governo e aí o governo fala isso é fake news. Está preso. Vocês lembram a reportagem que o Folha fez durante a eleição em 2018, bem antes da votação por Patricia Campomelo, quando ela mostrou que o companheiro do Bolsonaro estava sendo financiado na forma ilegal, como ela mostrou. A primeira coisa que o Bolsonaro disse quando a reportagem saiu foi que isso é fake news. Então, e também, como o David estava falando, é muito estranho ver pessoas da esquerda confiando, aplaudindo, estamos muito gratos para você, Google, que você nos salvou tirando o vídeo do Monarca e o Flo e o Igor e tudo isso, mas também o Ministério Público, a esquerda confia no Ministério Público ou mesmo as pessoas que prenderam Lula e prenderam centenas de milhares de homens negros sem julgamento. Prende até hoje. Prende até hoje. A maioria hoje nos presídios no nosso país são pessoas que têm julgamento. Quem tem essa competência humana para decretar isso é verdade, isso é falso. Obviamente, podemos debater e devemos debater. Como sociedade. Como sociedade, exatamente, mas não com uma instituição que tem poder centralizado para mandar todo mundo isso. E você não pode acreditar nisso porque nós decidimos que isso é falso. Nem o Estado, nem a oligarquia. A democracia tem que ser na base do diálogo dentro da sociedade e a base do diálogo tem que ser fundada na educação. Educar a sociedade tem que ser o papel para a pessoa conseguir discernir o que é verdade ou não dentro desse espectro todinho. E não é a censura que vai se fazer com que a sociedade vai evoluir porque tirar do YouTube vão criar outros canais, vão criar outros meios, não vão conseguir alcançar... Vai para a internet. É, vai para outros ambientes. Você acha que pessoas preconceituosas e maléficas vão deixar de se organizar só porque o Estado disse que não? Vão se organizar onde eles não podem ser encontrados. Exatamente. Vai sempre encontrar um lugar. É mais perigoso quando você forçou elas para esconder no darknet. Eu acho muito mais perigoso. Por exemplo, agora todas as pessoas que foram banidas por causa do racismo, por causa do fascismo ou qualquer coisa, agora elas estão no Telegram onde ninguém pôde monitorar, ninguém pôde ouvir porque tem grupos privados. Então é muito mais difícil para conversar com essas pessoas, para tentar persuadir essas pessoas. Olha, o que você está pensando e todo mundo vai ficar assim. O que a esquerda está aqui falando, a direita está aqui com essa plataforma da internet, as pessoas que foram completamente banidas, estão aqui escondidas e essa sociedade vai completamente dividir em grupos que não têm nenhuma conversa, nenhum diólogo, que é uma uma modelo para uma guerra civil que nós não estamos conversando com grupos com que nós temos divergências. Mas é isso que está acontecendo. Exatamente. Eu sinto que, assim, talvez para a gente dar uma luz maior sobre o assunto das fake news, de repente um tratamento criminal mesmo, sabe, com provas e com todo um processo ali para demonstrar que aquilo ali é um crime que ele está fazendo. Que, assim, mentir é uma coisa. Agora, mentir com um propósito filha da puta por trás é outra coisa, na minha opinião. E aí, a gente tendo um processo que a gente junta provas, que a gente faz todo um... Faz bonitinho. De evidência. Exato. Quando a gente faz bonitinho, a gente diminui, por exemplo, o poder do promotor que vai estar só... Mas, mesmo assim, eu acho que é perigoso, cara. Passar qualquer lei que dá o poder das pessoas analisarem o que foi dito... Tipo, uma coisa é o que você calunha, entendeu? Você criar um dossiê para queimar a reputação, isso já está tipificado na lei. Não, mas eu também não estou falando para criar lei nova. Então, me corrija, que eu não sei exatamente como é a lei nos Estados Unidos. Porque eu sei que eles têm a primeira emenda lá, né? Sim. Que é meio que a lei que garante a liberdade de expressão máxima e é a melhor lei que existe no mundo, na minha opinião. mas eles têm também leis sobre difamação, sobre... Não podia ameaçar, não podia fazer fraude, eu não posso falar que é alguma coisa valiosa quando, na realidade, é alguma coisa falsa. Mas, é exatamente isso. Foi muito interessante e engraçado que, naquela vez, quando nós fizemos nossa... Campanha da liberdade de expressão. Nossa luta contra o mundo todo, você e eu, e acho que eu, PCO. Foi um grupo muito estranho, mas tudo bem. E, foi incrível, porque, como eu estou ouvindo, é que, ah, essa ideia da liberdade da expressão aqui no Brasil é quase para alguns da esquerda, alguns da esquerda, é um valor fascista, que é completamente contrário, que eles acreditam que, quando tínhamos o ditador militar aqui, eles acreditam que é o ditador militar, que todo mundo da esquerda fala que são fascistas, que são... Deu liberdade de expressão? obviamente não, eles usaram censura. Censura é um valor do fascista, liberdade de expressão é um valor das pessoas que acreditam na democracia. E, sim, tem essa diferença. Por exemplo, quando, eu acho que é importante que, quando estamos falando sobre liberdade de expressão, estamos falando sobre debates políticos, debates públicos, pode questionar a política sobre COVID, sobre questionar o pronunciamento do governo. Mas, ninguém acredita, mesmo as pessoas ficando muito absolutas sobre liberdade de expressão, como o Nome Chomsky e outras pessoas da esquerda, que pode difamar alguém. Eu não posso publicar um artigo falando que a monarquia é um podáforo. Obviamente, você pode me... Nós processamos naquela que é isso. Oswaldo... É um que ficava adorando botar foto minha sem camisa na internet. Oswaldo... Só que tem mais fotos do David sem camisa do que eu. Exato. Mas, ele estava... Ele disse que quando minha mãe estava morrendo de câncer e estávamos pedindo uma vista emergência para levar nossos meninos para conhecer o avô deles pela primeira vez e uma emergência disse que ela estava morrendo de câncer, ele disse que ela estava mentindo que não tinha câncer e três meses depois ela faleceu, mas causou milhares de bolsonaristas entraram na página do Facebook dela gingando dela falando senhora, exigimos ou prova que você tem câncer. Então, processamos, ganhamos. Isso não tem nada a ver com a verdade de expressão. Isso não é sobre debates políticos, sobre opiniões políticas. E filosóficas também, porque eu acho que existe isso hoje muito em dia, porque às vezes você quer questionar alguma coisa que está acontecendo na sociedade e você é cancelado, porque tem certas palavras que você não pode utilizar e se você quiser questionar aquilo ali, existe uma gama de pessoas que estão te cancelando e aí é foda, porque você não consegue ter diálogo. Por exemplo, a gente vindo aqui hoje, lá no meu Twitter, já vê um montão de gente me criticar, porque eu estou vindo aqui no programa dialogar com vocês e com milhares de pessoas que estão aqui, que têm uma ideia da esquerda e das políticas que são feitas, que é completamente diferente. Como é que a gente vai ter diálogo num país que está rachado, que está com a economia completamente acabada para a gente poder dialogar porque essas pessoas têm um voto consciente no próximo ano e que seja um projeto de reconstrução do nosso país. Como é que a gente vai dialogar se a gente vai ficar nas nossas bolhas? Então, assim, acho que tem que ter diálogo como eu faço no parlamento, eu faço muito diálogo com todos os setores lá dentro, sabe? Inclusive no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu tive que dialogar com o Carlos Bolsonaro e eu consegui passar o nome de transgêneros e travestis, o nome social, no Rio de Janeiro com o Crivella sendo prefeito, com o Carlos Bolsonaro e com uma bancada ultraconservadora. Por quê? Porque eu tive diálogo com todo mundo ali explicando o que era o nome social que significava para aquelas pessoas, entendeu? Então eu consegui passar aquilo lá. Então, hoje em dia, se as pessoas... Tem umas três semanas que me cancelaram, eu já fui cancelado também, por incrível que pareça, não só vocês, porque eu estava tendo diálogo com a Aliança Nacional LGBT, que fala, por exemplo, cadamares. Os caras têm que ter diálogo em todos os setores, porque no final do dia, quando a gente está falando da vida dos LGBTs, porque estamos no país que mais mata LGBT e é mais no mundo, e a gente não tem sentença de morte, tem outros países que tem, a gente tem que ter diálogo para essas pessoas terem vida, viver e também ter empregabilidade, porque elas ficam à margem da sociedade. Não dá para você só ignorar que as pessoas existem. Existe, o Bolsonaro existe, as milhões de pessoas que gostam dele, elas existem, e elas têm tantos direitos quanto todos nós. Então, não dá para só falar assim, ah, você é um merda, então, vou fingir que você não existe e vou viver a minha vida como se você não existisse. Você não vai, você não está vendo a vida real, você está vendo uma ilusão da sua cabeça que é mais confortável para você. Mas, infelizmente, isso não consegue mudar o mundo. porque você precisa... E as pessoas que votaram a Bolsonaro, elas não são más. elas não são mais... que não são mais confortáveis. Obrigado.